e aí galera voltamos aí agora vídeo hashtag 4 é nosso nosso detonado do gta 4 galera se não for inscrito no canal já se inscreve aí beleza e acompanha nossos vídeos vamos junto aí acabamos de fazer aquela compra ali que não acompanha o vídeo anterior estamos no maior estilo agora encosta o saco assim não vi cara eu não vi você fica assim eu hein vamos lá vamos lá já fez merda já então se não for inscrito se inscreve aí você sabe como é que é ó recebemos o contato da michelle beleza nosso carrinho tá aqui engraçado que eu tinha botado o carro ali né deixa quieto bem eu te atropelei porque eu estava no telefone você atrapalhou pulou na frente do meu carro então você é o culpado beleza valeu só lamento por estar no telefone os cara atrapalha pelo amor de deus depois já a você tá errado não eu tô no telefone eu tô culpado que tem que respeitar o cara não pode pular na frente do meu carro ou eu só vou me distrair um pouquinho silêncio que eu vou ligar para michelle e aí michelle aqui é o nico aqui vamos dar um passeio aí pô tá fazendo o que penteando o cabelo lavando a louça embora eu fui desconectado do ponto de acesso caraca nem liguei na internet está desconectado mas deixa quieto ok vamos lá vamos lá nosso primeiro encontro aí com a linda michelle vou marcar um mapa lá que eu não quero ficar andando eu não quero chegar todo ruim não né carro amassado mas não amassado não mais amassado que já tá amassado entendeu que eu chego carro mais ou menos eu não sigo exatamente o gps eu faço mais ou menos eu sou meio vida louca e aí mano aí com os caras de listão e eu tô errado em você não vai me fechar hoje não os cara vem na mão certa vou na contramão uma vez eu tava fugindo da polícia entrei naquele beco ali a polícia lá viu eles avisou estamos no caminho certo cara você até tomou igual é mano é o carro tá bonito vamos embora Segui a rota bonitinho para não dar ruim. Roman. Fala meu filho. Solamento, se vira. Estou na hora do meu namoro. Pode chegar no estilo. Espera meu irmão, não tem carteira não. O carro está estiloso, está bonito, passei aquele pretinho no sofá. DATE FIST O jogo já dá uma explicação sobre alguns lugares para fazer aquele lanche bonito. Como é que é? Nada tão impróprio. Vamos pegar a nossa gata para dar aquele lanche lindo. Participar de jogo, assistir espetáculos. Ele está dizendo sobre uma casa de show, sei lá, um teatro, vamos dizer assim. Posso dizer isso. Vamos lá. Carregando agora a partida. Feche os olhos, crianças. Isso aí é uma parte particular da casa de show. Entendeu? Isso aí já para a parte dos adultos. Você não pode olhar. Feche os olhos. Ok. Temos também um traficante de armas. Que bacana. Podemos comprar aquelas armas bacanas. Aquele fuzilzinho para se arrebentar o cara. Entendeu? Um básico do básico. Aquela sniper. Entendeu? Aquele básico, entendeu? Uma bombinha também bacana. Vamos quebrar uns bobão. Tchau. Vai para o saco. Não fui eu que fiz isso aí não, galera. Isso é só demonstrativo. Nossa, que delícia, hein? Facinho, facinho. Tudo daquele jeito, né? Teve muitas ideias do GTA 4 que poderia ir para o 5, mas... Rockstar. Rockstar tem que preparar o 6, né? Então não é para botar tudo no 5, né? Não é boba, né? Vamos lá. Tô toda elegante. Sou eu, Mack. Lindona. Nossa, a casa dela é arrumadinha. Diferente da minha que é toda bagunçada. Nossa, cortininha. Sofazinho com aquela almofada peluda. Fofona que diz, né? Olha lá, um quadro de rosas lá, lindo. Só esqueci de botar a barriguinha para dentro, mas... Testeira, né? Dali é onde é a minha pochete, né? Ah... Você parece bem. Ah, obrigado. Eu não sei. Eu sou novo aqui. Talvez possamos ir para... Ah... 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 Você tem uma cana de fronk. Ah... Bora. O GPS já tá marcado. O que você gosta? Aí a mulher perguntou. Do que você gosta? Aí a mulher perguntou. Aqui o mais importante do jogo é o celular, galera. Então o que acontece? Se vocês quiserem passear, vocês deixem no modo... Você consegue desligar, tipo o celular, né? Para você não perder afinidade com os outros personagens. Que te dão habilidades novas, entendeu? Nossa senhora. Passo perto, brother. Estilão para impressionar a menina. Pulo ali. Tudo bem, amigo? O que aconteceu contigo? Eu tô apertando esse sorrindo da cabeça, viu? Foi mal, velho. Sem querer. Vambora. Vamos lá pro nosso encontro. Da frente, mano. Pô. Obrigado por me levar. Eu não tenho estado em um dia por um tempo. Eu estou meio que soltura aqui. Eu pensei que você estava fazendo um favor de ir para a frente. Eu não joguei a primeira versão desse jogo no PC, galera. Eu, sinceramente, achei muito melhor no PS3 da época, né? No Xbox, quero dizer. Porque, para quem não sabe, a versão do PC saiu um pouco depois, né? Mas a versão do PC usou a dona, velho. Então, a versão definitiva foi dos consoles primeiro, entendeu? Tinha que entrar aqui. Nossa, que educação. Deve deixar a garota entrar primeiro. Esquenta, não. Não nota a minha falta de educação, não. Galera, não notem essa bola de boliche aqui, que é muito esquisita. Os desenhos na parede tem... Tem umas setinhas do capeta, mas tudo bem. Mas essa bola de boliche desenhada nesse quadro tá muito esquisita, velho. Comprar uma pichinha, velho. Olha, velho, se coçando aqui na garota, meu Deus do céu. Olha lá. Ih, Nico, não trocou a cueca, não, filho? Vamos lá, vamos escolher uma pista. Não, tá fazendo as pontas. Nossa, Diego tá jogando bem, hein? Olha lá. Nossa, cadê, eu vou tudo, velho. Ô, Michelle, ô, tu é comigo aqui, você é louca? Não quer brincar com o cara, hein? Vamos lá, minha vez. Vamos lá. Ajustar. Mirar. Vamos lá. Se a gente consegue... Vamos lá. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Pô, sacanagem, faltou um pão, um pão. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto